Aos meus pés estão dois cães de porte gigante, um mastife inglês de aproximadamente quase 68 quilos e um mastinho napolitano com fila. Então são cães do grupo Molossos e são cães aí com potencial de mordida muito grande. São cães aí muito temidos por quem não entende de cachorro. Vem daqui. Vem cá. Vem. Vem. Vem daqui. Vem daqui. Para aqui as duas. Aí. Aqui as duas. Esse comportamento da cadela cinza em tentar... Tá vendo que ela tá tentando morder a outra? Ó. Isso é ciúmes. Consegue ver isso? Ó. Quando eu junto as duas, ó. A cadela cinza. Ah! Na minha cara não, hein? Hã! Isso é ciúmes. Essa cadela é predominante. Hã! Agora a gente vai colocar elas em ordem. Por quê? Houve um ciúmes excessivo pelo excesso de carinho junto. Isso não tem nada a ver... com o risco que corre a criança ou não quando está ao meio dele. Vem. Vem, gente. Agora ela... Ela vai receber um castigo. Esse é o castigo de agora, ó. Porque eu vou usar ela... E agora quem vai ganhar carinho, porque... Isso é uma hierarquia. Quem vai ganhar carinho é ela. Com o que, jovem? Você que tem? Filma ela lá. Ah! Volta! Volta! Aí! Volta! E filma aqui ela. Fui de longe. Ah! Ei! Ah! Vai mais longe, gente. Lá. Pra lá. Pra pegar as duas. Um! Lá! Lá! Andando! E aí! Ah! Halt! E aí E aí E aí E aí E aí e aqui lá pega as duas Devagarzinho Vai Agora a gente vai se afastar da lua A gente vai levantar Filma aqui Valentino A gente vai levantar e vai Sair, ausentar-se Porque não é hora de receber carinho Porque um dos cães Errou Então é isso que eu vou explicar pra você No dia 15 do 5 Como começar de novo Com o seu cão Como você resolver Todos os problemas a qual você não tem controle Porque ao longo do tempo Você alimentou Algo que não devia Inconscientemente Por falta de Sabedoria E conhecimento Dia 15 do 5 Vou liberar o link Da Bíblia Canina A Bíblia A Bíblia Ela sabe que errou Ela sabe o que aconteceu Ela está liberada de tudo isso Entra aqui A recompensa dela Agora é a criança Só pra ela Pronto Cadê a tinta Um Vamos contar Um Dois Não há local Que a criança não possa Relar Se você tem um cachorro Com um problema Que a criança Com criança Que não pode tocar Ou até você mesmo Está errado Seu cachorro está desequilibrado E aí E aí E aí